A enorme cratera cheia de lama fica bem no finalzinho da rua 13 do Engenho, aqui no bairro São Cristóvão, em São Luís. A via é considerada uma rota de fuga, ou seja, os motoristas usam o local para fugir dos longos congestionamentos, principalmente no período da manhã e no fim da tarde, no horário de pique aqui do trânsito da capital maranhense, que é sempre aquela confusão, então o local aqui o pessoal usa a via para fugir dos engarrafamentos. E por isso, forma aqui essa buraqueira toda, por causa desse vai e vem de veículos, por causa do intenso fluxo de veículos aqui na rua 13 do Engenho. Aí você está vendo em casa, como é que está a situação. Uma cratera imensa, cheia de lama, os motoristas trafegam com bastante dificuldade para não quebrar os carros. Realmente isso aí é um problema muito sério, que faz tempo que a gente tenta resolver esse problema aí e não resolve, porque a prefeitura vai lá, passa do outro lado de lá, a gente lá e vai aqui, entendeu? Para nós é um problema muito sério aqui. E aí, com toda essa buraqueira, os motoristas, como eu disse, tem que passar com cuidado, tem que fazer um verdadeiro malabarismo, porque qualquer movimento errado pode quebrar o carro, ou então o carro pode ficar ali atolado e não sair de jeito nenhum. Só se for com guincho, né? Então, os motoristas, bastante indignados, reclamaram para a gente de mais essa situação, como eles mesmos falaram, em toda a cidade. Para falar a verdade, toda a nossa cidade está assim, né? Esquecida pelo poder público. Só buraqueira é muito mais prejuízo para nós e para a nossa população. Então, você viu aí, né? É mais um retrato de ruas esburacadas na capital maranhense. Olha aí, mais um motorista reclamando, é com você, aí do estúdio.